E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal. E no vídeo de hoje nós somos um samurai assassino num jogo muito foda que se chama Ronin. Se escreve Ronin, eu não sei se você fala Ronin ou Ronan, não sei. Mas o jogo é muito bom, mano. Eu fui testar pra gravar o vídeo pra saber o que era o jogo. Quem mandou essa chave foi a Nuvem. Aliás, muito obrigado pessoal da Nuvem por mais essa chave incrível. Mas esse jogo muito da hora. O da hora dessa parceria minha com a Nuvem é que eles mandam muitos jogos o tempo inteiro. E é muito legal eu conhecer esses jogos novos. O link pra você comprar tá aí no topo da descrição, como sempre. E esse jogo é do caralho. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês. Seguinte, nós somos um ninja. Ele é um jogo baseado em turnos, né? Eu tô jogando aqui normalmente e eu vou escalar. O meu objetivo é matar esse brother que tá nesse último andar. Aqui ó, é um old man. É o velho de uma família de criminosos. Que é esse carinha de azul que tá aí no mapa, certo? Eu vou dar a volta no prédio e eu tenho que de maneira estratégica chegar até ele. Mas mano, é muito bom o jogo. Puta merda. Eu não esperava. Velho ó, vou descer aqui sorrateiramente pelo canto do prédio. Beleza, ó. Aqui já tem um agente. Como eu falei, ele é um jogo baseado em turnos. O botão esquerdo do controle do Xbox, eu controlo o personagem pro lado e pro outro. E com o analógico direito, eu controlo o salto dele. Ele é um jogo todo baseado em saltar. Então, por exemplo, eu vou fazer o salto mais ou menos nessa direção, esperar o momento... Ih, errei. Peraí, não era isso que eu queria fazer não. Eu quero saltar e eu quero usar o meu gancho. Porque, ó, quando eu salto numa direção, ali a parte branca tá mostrando aonde que eu vou aterrissar. E aquela linha preta que tá em cima dele é a minha corda. Olha que foda, ó. Então, peraí, não deu certo. Eu preciso pular mais ou menos pra cá. Esperar o momento certo. Jogar o gancho aqui, ó. E aí, ó. Que louco, mano. Beleza, eu fui visto. E agora eu vou tentar, no caso, pegar... Vamos ver qual dos dois que eu vou pegar. Ah, já sei, ó. Eu vou pegar aquele lá da frente. Eu vou virar até aqui. Puta, olha, eu tenho arremesso de espada. Isso pode me ajudar. Vou fazer o seguinte, eu vou arremessar a espada no cara que já tá... Hum, não, mas não vai dar merda que eu vou perder a espada. Eu vou jogar o gancho aqui. Já bater nesse cara. Aquele outro ali vai me bater, então eu vou tentar derrubar ele antes. Apertei o A, matei mais um. Tô acumulando combo. Isso é importante também pra caramba. A gente vai agora pular na direção desse brother. Ele vai atirar. Vocês podem ter percebido que uma determinada área do meu salto, né? Do meu arco de salto fica vermelha. Isso quer dizer que eu vou agir depois do cara, né? Então agora eu vou pular pra cá e esse aqui eu vou exterminar arremessando uma espada nele. Beleza. Então matamos mais um, galera. E o legal é você concluir todos os objetivos bônus do mapa pra que você libere skill points. Por exemplo, esse arremesso de espada que eu dei é um skill point que eu liberei. Vamos pegar esse brother que tá distraidão aqui, ó. Eu já vou sair daqui já socando a espada nele. Beleza. Não é um jogo stealth, tá? Ó, aqui tem dois civis. Eu não vou mexer com eles. Eu vou tentar passar sem eles me verem. É até bom que assim eles não são um alarme. E ali em cima agora tem o problema. Essa treta aqui é muito difícil, velho. Se liga. Tem um segurança ali, um samurai e tem mais um segurança lá em cima. A gente vai tentar subir aqui. E esse samurai é muito difícil, mano. Se liga, ó. Ele já foi o primeiro me ver e ali já tem a linha vermelha que é a ação dele. Eu preciso estar no ar enquanto a linha de ação dele estiver agindo. Porque, olha, eu vou pular. Aqui quando eu estiver no meio ele vai agir. E agora o meu personagem vai terminar de cair. Ótimo. Certinho. Não vale a pena eu dar a espadada e matar esse cara aqui. Porque o samurai vai me matar e eu vou levar o tiro. Então eu vou pular pra essa borda. Aquele brother ali vai atirar. Eu preciso pegar ele antes dele atirar. Matar ele no ar. Ok. E agora vai ser a dor de cabeça. Vai ser o samurai, velho. O que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou tentar meio que me dropar. Ah, ele tá no ar. Eu acho que dá pra eu matar ele daqui. Boa. Já desarmei o samurai. Ih, me fudi. Peraí que eu acho que eu me fudi. Tá, eu não vou usar a corda. Eu vou dar... Eita porra. Calma, eu perdi a espada, mano. Fudeu. Beleza, vamos desmaiar esse cara. Vamos recuperar a minha espada. O samurai tá baqueado ali também. Recuperei, ok. Tô com tempo pra matar esse cara aqui. Ah, não. Fiz cagada. Nossa, ele não me pegou. Que sorte da porra. Tá, eu preciso pegar ele no ar. Peraí, ó. Pulei. Ele tá desprevenido? Deixa eu ver. Não, me fudi. Ih, caralho. Agora fudeu. Peraí. Ah, eu vou soltar o gancho pra ver se eu consigo me salvar. Beleza. E agora eu precisava recuperar a minha espada. Calma aí. Tenho que pular nela. É muito difícil matar o samurai, mano. Ui. Vai dar? Não. Eu preciso pegar ele no meio do ataque dele. Então o que eu vou fazer? Eu preciso que ele me bata no ar. Eu vou tentar ficar mais ou menos aqui no ar. Ahm... Deixa eu ver. Não, não adianta eu cair ali onde ele vai cair. Eu vou soltar a cordinha pra cá. E vamos pular aqui agora. Dibrei ele, ok. Ah, e essa era uma boa hora pra eu pegar ele. Mas eu tinha que já estar perto dele. Calma. Eu vou ter que prever o movimento dele de maneira que eu fique no ar perto de onde ele vai me bater. É o melhor jeito de matar ele. Pera, vamos deixar ele agir? Ok. Ele vai pular mais ou menos pra cá. Então o meu plano vai ser... Ahm... Deixa eu ver. Ele tá pronto pra bater. Então eu vou me fuder. Eu preciso pegar ele no meio da porrada. Deixa eu ficar aqui no ar, ok. Acho que daqui dá pra eu matar ele. Deixa eu ver. Não, não dá. Opa, de costas. Ah, boa. Já peguei. Já desarmei ele. Agora é só pular na direção do brother e... Matei mais um, velho. Isso aqui foi fácil, porque eu já repeti essa missão cinco vezes, tá? Mas ela é bem difícil. A gente agora vai pra andar de cima. E agora vamos cumprir o nosso objetivo, que é matar o Old Man. Cheguei aqui. O brother tá vacilando aqui, ó. Olha a parede. Beleza. Matamos o Old Man. Completamos a missão principal. E todas as vezes agora a gente precisa voltar pra motocicleta, né? Ou seja, a gente precisa fugir do mapa. É assim que finaliza. Só que é o seguinte, senhores. Nada é tão fácil quanto parece, né? Sempre assim. Agora na hora de ir embora, terão mais alguns capangas. Sim, eu já tentei passar desse mapa uma vez. Eu me fudi. Ok. Vai rolar lockdown. Então agora vai ser muito importante que eu desça aqui. Ok. Agora temos um problema, certo? Não adianta eu matar esse cara que eu vou morrer. Eu vou tentar parar no ar. Ok. Continua a queda. Ótimo. Uh, dor de cabeça. Pera aí. Tentar matar o segurança que tá ali em cima. Consegui. Beleza. Ahn. Vou levar tiro do outro segurança. Pra onde eu tô indo? Eu tô caindo lá embaixo. Então deixa eu cair. Ok. Ahn. Fudeu. Tem dois samurais aqui. Eu acho que eu não vou conseguir matar. Eu preciso matar todos eles pra liberar o ponto extra. Essa é a merda. Tá. O segurança ali. Se eu só cair, beleza. Calma. Eu vou dar um pulo em dois tempos. Eu vou pular pra cá. Eles vão atirar e tal. Na hora de cair, eu caio no segurança. O cara tá mirando em mim ali, o filho da puta. Será que eu consigo matar esse samurai? Qual a chance? Esse é o processo. Pula pra cá. Desvio. Beleza. Pula aqui e mata esse cara. Vou levar o tiro aqui. Não vai dar pra continuar. Então deixa eu cair. Pula pra cá de novo. Pula no teto. Ai, saco. Calma. Quem deles eu vou ter que matar. Esse aqui, ó. Ok. Puta, fudeu. Putz, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Aqui, ó. Não, deu. Ok. Dibrei primeiro. Chute na cara. Pra cá. Agora desce. Deixa eu ver. Calma aí. Ih, aquele ali vai me pegar, mano. Ah, já sei. Ó, pera. Vou pular pra essa porta aqui. Hum, viado. Me dibrou. Pula pra cá agora. Calma aí, mano. Eu preciso... Tá foda. Tá foda. Tá foda. Vou matar esse primeiro. Deixa eu ver. Calma. É agora. O dib do samurai, hein. Ya. Play. Agora o outro. Rá. Tiro errado, brother. Tá. Agora eu preciso muito... Ahn... Calma. Eu preciso matar esse brother aqui, meu Deus. Vou matar esse cara. Vou matar esse cara. Vai, vai, vai. Ah, não. O samurai maldito. Uá. Beleza. Dibrei os dois agora. Ai, meu cu. Calma. Pula aqui pra cima. Ok. O dibre do teto agora, hein. Dibre do teto, ó. Pulei pro teto. Aquele ali pulou. Aquele ali vai me pegar. Eu vou dar espadada nesse aqui da hora. E agora espadada nesse aqui. Ya. Ótimo. Eu vou matar primeiro quem? Primeiro aquele ali, então, ó. Parou. Ai, fodeu. Puta, fodeu, mano. Calma. Pega a espada no ar. Não deu. Ai. Cacete. Aqui, ó. Ele tá caindo. Peguei. Boa, time. Peguei. Matei. Rá. Beleza. Falta outro ali, mano. Calmou. Pulei pra cá. Ele tá baqueado ainda. Eu consigo pular pra... Peguei extraído. Uou. Ah. Por que que tocou o alarme? Ah. Eu não liberei o ponto extra. Tocou o alarme. Pô, pessoal. Deu pra vocês entenderem. Eu vou só mostrar a árvore de skills do jogo. É geralmente um jogo muito legal. Mais uma vez, obrigado. Não vem ter me mandado o link pra você comprar o jogo. Tá aí no topo da descrição. E eu falhei um objetivo. Que merda. Eu não ganhei minha skill por causa disso. Mas, enfim. Aqui tá a árvore de skills. Então, tem, por exemplo, skill pra você... Deixa eu ver aqui a roxinha. Eu queria ver. Pra chamar a sua espada de volta. Tem skill pra matar sorrateiramente. Do teto. Tem teleporte. Tem como você distrair o cara. Mano, só tem uns bagulho louco. O jogo é muito bom. Realmente muito foda. Se você gostou, o link tá na descrição. Não vai virar série, tá? Porque eu já tô com outras duas séries rolando aqui. Que é a do Hatred e do Ark. Apesar de estarem paradas. Mas elas vão voltar. Mas, muito bom, Roninho. Eu vou jogar bastante. Porque é um jogo bem legal. Enfim, é isso aí. Espero que tenham gostado. Muito obrigado por ter deixado o vídeo até aqui. Abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!